Uma prática corriqueira de políticos que tentam enganar o povo. O governador de Pernambuco iniciou uma obra já há meses da eleição. Assista o vídeo. O Paulo Câmara bateu todos os recordes em matéria de lentidão e incompetência. São quase oito anos para conseguir começar uma obra que é uma necessidade óbvia. O alargamento de 6,5 quilômetros da BR-232, na saída do Recife, rumo ao Agreste e ao Sertão, como nós estamos vendo. Qualquer estudante de engenharia sabe que não se inicia obras viárias no início das temporadas de chuva. Mas foi exatamente isso que ele fez. Some-se a isso, minha gente. A época de pico ao turismo rumo ao interior de Pernambuco. Qualquer pernambucano de bom senso sabe que com o espetáculo da Semana Santa em Nova Jerusalém e o mês de junho tomado pelas festas juninas, o trânsito da rodovia se multiplica. No período, por exemplo, grandes polos atrás de multidões, exemplo de Caruaru, Arco Verde, Petrolina, além das festas menores nas cidades, fazendas e sítios. O cidadão também precisa transitar diariamente na 232. Já começa o dia com esse transtorno que nós estamos vendo aqui. São horas de engarrafamento, pressão alta, que são totalmente desnecessários. Paulo Câmara faz uso cada vez mais ao título de pior governador de Pernambuco de todos os tempos. Apenas o Google e confira o que eu estou falando. A obra rodoviária causa transtorno, mas existem muitas formas de diminuir o prejuízo para os motoristas. Paulo Câmara age de forma tão estabanada, que até parece que faz de propósito. E você, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esses políticos que iniciam a obra em meio a uma eleição. Até a próxima! Tchau!